Salve rapaziada, aqui o Ninja dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 432 dólares aqui no site Estamos com muita grana aqui no site Chegaram as caixas da edição de natal aqui no site O site está com 30% de desconto em qualquer caixa aqui no CSGO.net Está valendo muito a pena você depositar aqui no site E é claro, se for depositar aqui no CSGO.net, utiliza o Ninja 14 Que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site, fechou? E caso você utilize o Ninja 14, preencha o formulário aqui na descrição do sorteio de uma K47 Aquamarine de 160 reais E para os 150 primeiros formulários, eu vou mandar uma K47 Barroco Roxo de quase 7 reais Então já aproveita e já utiliza o Ninja 14 para depositar Que você vai ganhar uma K47 de quase 7 reais totalmente de graça, de brinde Depositou 1 dólar, depositou 2 dólares, qualquer valor você vai ganhar essa K47 Lembrando que se você depositar 1 dólar, eu vou te mandar uma K47 de 7 reais Você vai ficar no lucro, é a dica que eu dou aí, vou jogar no alto aí, é a dicasinha, fechou? Vou começar abrindo duas caixinhas dessa daqui, da edição do natal aqui no site Já vou logo avisando meu parceiro Se vinha Hot Rod, se vinha uma outra Neonora, eu vou estar retirando pra mim, véi Sem migué, uma Frontside e uma Reprobiste, ô louco Frontsidezinha aqui em Zitoleta, pelo menos 19, ô louco, do 26, deu o lucro pra gente, começamos bem aqui no site 409 dólares A Bitcoin dá 3 dólares, vamos abrir umas 4 dela, vai Vai dar, se não me engano, 3, 9, sei lá, mano Vai dar uns 12 dólares e 30 centavos, 35, 36, sei lá Não sei Vamos ver quanto é que vai dar esse aqui de lucro pra gente Passa, 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 passa Não, podia parar também, que era uma GlockFeed, né? Beleza 17 dólares, gastei 12, gastei 12, 36, não acertei no meu cálculo 396 dólares temos aqui no site ainda Eu vou abrir 3 cores, vai dar 33 dólares Eu tava afim de tirar alguma skin maneira, cara Uma faca, uma luva, alguma skin Retira aí, tá ligado? Desert Strike 2 MP7 Deu 14, gastamos 33 E agora não deu lucro pra gente, não passou nem perto Vou abrir 2 Lola Molusco 52 dólares aqui no site Vamos ver, velho, uns 200, mais de 200 reais Ui, podia passar Glockwater Lentil 24 dólares o Blundinete, ô louco 311 dólares Daria pra gente abrir 10 Lola Molusco Mas eu não vou fazer isso, pelo menos agora não Eu vou abrir 4 caixas do Salão Vai dar 44 dólares Deixa eu ver as facas aí na caixa do Salão Tem Baneta Marble Fade Butterfly Fade Guts Autotonic Se vier Baneta ou a Butterfly eu retiro O lance é vir, né, rapaziada? Esse é o problema Vem uma Headlinezinha Deu 29, tranquilo 266 dólares Sobrou aqui pra gente aqui no site ainda Abre 4 do Dog Abrimos 4 do Salão Vamos abrir 4 do Dog aqui também, velho Deixa eu ver as facas que tem aqui na caixa do Dog E no qualquer uma das duas eu retiro, velho Ou a Butterfly ou a M9 O lance é vir, né Veio uma Neonor Só de top 35 dólares Deu 59, eu gastei 42 Beleza, a caixa do Dog Deu um lucro muito bom pra gente 224 dólares Ah, eu vou abrir, velho Eu vou abrir ideia dessa USP Mining aqui, velho Vai dar 4 dólares e 20 Em torno aí quase dos 20 reais Será que vem o USP Confirmant pra gente? É, é difícil vir, rapaziada Beleza Quanto deu o total? Deu 1,76 Deu 1,4 e 20 Tranquilo como um grilo 220 dólares Deixa eu ver se é alguma caixa aqui Ó, a caixa online A caixa Assault tá online Mas eu não vou abrir Assault Eu vou pegar essa aqui, essa Golden Monsters E vou abrir 10, velho Vou abrir 10 Golden Monsters não Rising Sun, cara Golden Monsters Vamos ver o que que vem pra gente Ó, muita Midnight Storm, velho Ô, louco 4 Midnight Storm Excelente Deu 14 e gastei 10 Vou abrir de 4 em 4, velho 2,16 10 dólares Ô, louco, mano Essa caixa aqui é muito boa, cara 5 dólares 2,60 agora não deu lucro O interessante seria assim uma Hidropônica ou uma Kiabara, né, velho Seria, pô, o excelente pra gente aqui no site 6 doleta 6,80 Que isso, cara Mano, essa caixa aqui é muito boa, rapaziada Eu gosto muito de abrir essa caixinha 13 dólares Nossa, muito bom Sobrou 159 pra gente aqui ainda Eu vou abrir, velho Deixa eu abrir uma caixa cara aqui Vou abrir 4 Team Spirit Vai dar 44 dólares Vamos ver se tem uma coisa maneira aí pra gente, né, cara 44 dólares Vamos ver Ô, 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 ô Alpiazimov, velho, moleque Só ela paga as 4 caixas Deu 36, deu 60 e pouco Excelente Sobrou 114 dólares pra gente aqui ainda Eu vou abrir agora Tem Elon Musk também, né, velho Tem Elon Musk Vamos abrir 4 Elon Musk Mano, a gente tem muita skin no meu inventário já, rapaziada Mas muita skin mesmo, velho Chantikos e Imperatriz Só as duas provavelmente já pagam o valor Não sei Pagaram tranquilamente 32 dólares Não preciso nem falar nada Sobrou 55 dólares pra mim aqui no site ainda Eu vou abrir, velho Umas 4 KSF de modo rápido Deu 11 dólares só Não deu bom Mas sobrou 33 33 doleta O que é que a gente vai com 33 doleta, velho Vamos escolher alguma caixa aqui pra gente abrir, velho Que é o Enhalk, né, velho Vamos abrir de 4 em 4 ao Enhalk Vai que vem alguma alga que arrabara pra mim, né, velho Ô, veio Caraca, moleque Veio uma alga que arrabara de 236 dólares Que? Eu vou solicitar essa alga, mano Que isso, cara Ô, louco, rapaziada Veio uma alga que arrabara pra mim, velho Que isso Ao total temos 678 dólares, cara Ganhamos um Que isso, cara Vou solicitar pra uma inventária, rapaziada 236 dólares Excelente, velho Muito bom, rapaziada Só esperar a 3 chegar na Mistein E já já eu volto, beleza? Pouco Vi uma fio de testes Cara, vale 300 dólares, velho 60 dólares de lucro pra mim A mais, velho Nice Vou aceitar essa trade aqui Com certeza Já vou dar um spec aqui no jogo Vamos dar uma olhada nela no game, rapaziada Top, velho Float 037, cara Com certeza eu vou aceitar essa tradezinha aqui Aceitar troca Minha nova alga que arrabara, rapaziada Excelente Se liga só, velho Tá muito linda, velho Eu curto muito Mas muito mesmo A alga que arrabara E essa é minha nova alga Rapaziada Muito, muito linda, velho Gostei bastante dessa minha nova alga Ela tá aqui, rapaziada Já vou equipar ela de CT E vou dar uma olhada no preço dela na Steam, cara Vou ver quanto é quanto que ela tá avalinhada, né Ela tá avalinhada mais ou menos, rapaziada Em 1.400 reais 1.400 reais Essa minha alga Tá 1.233 aqui Mas tá tranquila O precinho dela mesmo Excelente, rapaziada Então eu vou equipar ela aqui Se liga no kit Alguia que arrabara Karambit Doppler E uma uspzinha De uspzinha Eu tenho a usp Neonora Star Trek, velho Que kit Muito dólar Ainda tem essa luvinha aqui ainda Que é linda demais Se liga só Muito linda Então Vou mostrar pra vocês Dentro de uma pinta Onde Thor lança aquela musiquinha E vamo que vamo Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri